Cpnet, seu provedor manda larga Ô menino, você ainda não foi dar agulgado não, foi? Poxa, eu já vou Só quer agora viver com essa história de internet Esquecendo dos serviços que tem por fazer É do que tava faltando agora Também vou acessar, que eu também sou filho de Deus Boa tarde, o que eu posso te ajudar? Tô ceguinho O senhor vem no lugar seco Nós temos vários modelos, fica à vontade? Bom, eu vou escolher aqui Ah, eu gostei desse, esse ficou melhor, esse ficou legal Bom, bem que me disseram, outro que é o Nossa Senhora da Júlia Onde a qualidade faz a diferença Vamos lá Segura cabra Uma chifrada dessa cabra, meu amigo É um perigo, faz o cabra bodejar, zé Quem aguenta a chifrada dessa cabra é o pode Que ele tem coro duro, por isso ele pode Aguenta a chifrada dela a hora que quiser Que ele é marido dela e ela é sua mulher, zé Segura cabra, segura cabra Segura cabra que ela gosta de chifrar, zé Uma chifrada dessa cabra, meu amigo É um perigo, faz o cabra bodejar, zé Segura cabra, segura cabra Segura cabra que ela gosta de chifrar, zé Uma chifrada dessa cabra, meu amigo É um perigo Só me questionar hoje nessa vida, mandar aquele suplicante Você estava falando de Dom Paulo, Beato? Estava não Estava aqui recomendando ele a Deus, que Deus proteja ele, né Dê muita força, muita saúde, muita paz E como foi que o senhor voltou a ser o Beato religioso novamente? Olha, tudo começou, né? Eu já estava desistindo de meus votos E Dom Paulo mandou me chamar lá E implorou, né, pra que eu voltasse Você cometeu uma heresia, meu filho Eu sei, Dom Paulo Cometeu um dos sete pecados capitais Que é a ambição Eu sei Tentou se apoderar de terras alheias Em nome da igreja Ele também, né, tinha reconhecido muito bem O meu trabalho que eu já tinha feito Cobrou 20% pra desencantar a botija Onde já se viu uma coisa dessa? Engolo todo Fiquei meio assim, sem querer Mas como ele tinha insistido muito Vou lhe dar uma penitência Você vai ter que rezar 150 Pai Nosso 150 Ave Maria Ajoelhados em caroços de milho Eu rezo, Dom Paulo, eu rezo E achou por bem, né Que eu era a única pessoa da confiança dele Muito embora, contra a minha vontade Eu terminei voltando, né Tanto em consideração a ele Mas de tanto ele implorar muito Senão eu também não tinha voltado, não Como não tem ninguém pra assumir A padroca de Santa Catarina Vou lhe dar as chaves A padroca de Santa Catarina Isso Agora, comporte-se Eu vou me comportar Você vai ter que jurar Que não vai cometer mais heresias Eu juro, Dom Paulo, eu juro Eu juro Eu juro Eu juro que não vou mais fazer Nada de ativo Agora vá e não peques mais Não vou pecar, Dom Paulo A sua bênção Deus te abençoe Fique com Deus que eu vou com ele O delegado vai ter uma conta da Secretaria de Santa Catarina Perfeitamente 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 A partir de hoje o senhor vai ser comandante de lá Perfeitamente Com toda a honra, coronel Com toda a honra Esse destaque é uma honra pra mim E bom serviço, senhor A terra de verde se veste Quando a chuva molha o chão O sertanejo agradece a Deus pelas suas bênçãos O sorriso irradia e vem junto a emoção Os filhos nunca esquecem as vertentes do sertão Rede armada na varanda Filho verde a pendoar Sanfoneiro no terreiro Violeiro a declamar Vaqueiros pegando boi Nas festas de apartação Meninos jogando pião Fogueiras acesas esquentando As noites de São João Assim é o meu sertão Nordeste quero cantar Nordeste, verde, nordeste Caboclo, Cabo da Peste Semente, terra fértil O coração do Brasil Nordeste, verde, nordeste Caboclo, Cabo da Peste Semente, terra fértil O coração do Brasil A terra de verde se veste Quando a chuva molha o chão O céu na mesa da peste A Deus pelas suas bênçãos O sorriso irradia e vem junto a emoção Os filhos nunca esquecem as vertentes do sertão Rede armada na varanda Filho verde a pendoar Segurança Ladrão Aqui Parado ladrão O que foi? O que foi? Volta logo 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 No casamento do papa No casamento do papa No casamento do papa Volta logo 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 Vamos embora, vamos embora. Cuidado de botar. A gente pode botar essa camada em cima. Vamos ver. Cuidado, compadre. Vamos embora de cavar. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. O marido tem tudo aqui dentro da Sangamela, compadre. Vamos levar. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Seca pra grande a crise. Seca pra minha fé. Quase que... Ô, compadre. Seca pra grande a crise. Seca pra grande a crise. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Meu irmão está passando mal Seu irmão? É Você faz o homem Está muito ruim Está muito ruim Está muito ruim Deus te abençoe minha filha Seu irmão está muito ruim Sem licença Música Música Vida velha Está muito doente Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Socorra ele ao Senhor Para que ele fique bom E volte ao lar A sua família Dirija ao Deus E seu socorro Dá-lhe preça E socorrer ele Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Para nós que estás no céu Santificado seja o vosso nome Toma aqui no meu doce Não tem um chave Vem, eu vou pegar Vai buscar o chave O nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrarim do mal Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Filho e doce Salve Agora é na hora De nossa morte Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus é muito bom Deus vai restabelecer A sua saúde, viu? Você vai ficar bom Viu? Vamos, compadre Vamos simbora Vamos simbora Ele vai ficar bom Vai Olha, ele vai ficar melhor Olha o chavinho Toma aqui o chave Não se preocupe Se ele passar dessa noite Ele vai escapar, viu? Mas ele está dormindo agora Depois das orações, viu? Muito obrigado, Céssio E até Uma outra oportunidade, viu? Mas ele vai ficar bom Ele vai melhorar Até mais, viu? Um abraço Fique com Deus Vocês também Eu estava na beira do rio E viu a nuvem de poeira Um engolador cantando bloco E um trame dez No meio da feira Quando o fiscal da prefeitura Quis encrencar com verdureiro Pulei no meio da multidão Vendendo ver Sem tabuleiro Morava junto de Belém Perto um da boca do mato Eu nunca vi matos além Largar aquele laptop Aperto um lá sem licença E com campia na boada Mas o amor é uma terra Tem hora que a perreia O distinto, a distinta Aquele moço Eu estava na beira do rio E viu a nuvem de poeira O engolador cantando bloco E um grame dez Vão leis da feira Pé, pé, pé Pé, pé, pé Pé, pé, pé Pé, pé, pé Pé, 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 pé Isso é louco E parece que esse cara bateu Mas já que o sarapeteu Eu vou diregosto Um pedaço que fica só Piquinho, meu olho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma, calma Você vai melhorar Você vai melhorar Você vai melhorar Calma aí Calma aí Você vai melhorar Aí Você vai melhorar Calma aí Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, 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 calma Aê, aê, aê! Aê! Ó, tá melhor. Esse agora tá melhor. Eita, meu Deus, que é cofado! Aê, 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 a Pé, 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 pé E adivinhe vocês Quem foi que assumiu a delegacia de Santa Catarina? Boa tarde Eu sou um novo delegado de Santa Catarina Seja bem-vindo, doutor Obrigado Está aqui a minha portaria Obrigado Cadê a gamela? Cadê a gamela? Cadê a gamela, compadre? Caiu 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 Não se ouviu Caiu mesmo, compadre A gamela caiu Perdei uma gamela, compadre Pô, mas achei o que a gente tem três meses de dinheiro para comprar aquela gamela Mas nós vamos em outra viagem e recupera, compadre Não se preocupe não Que bom que nós chegamos em paz Deus te abençoe Vá com Deus, viu Vem com muita saúde Muita paz Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Vou levar agora Deixa que eu meça para pagar Que você é aí É... A situação está feia para qualquer um Seu viado Seu viado Seu viado Seu viado A menina passando fome O que eu tenho para dar Esse pão Toma menina Para tu matar a tua fome Toma Paz Que eu vou falar com o prefeito Essa questão E nós vamos comer pão seco Por enquanto Enquanto eu resolvo Vou conversar com o prefeito Por enquanto Vocês vão Vão se virando lá Vão com Deus Vão então Tchau Vamos que eu vou falar com o prefeito Obrigada De nada Deus abençoe Né? Enquanto o povo passava fome O prefeito Na maior mordomia Vou falar com o prefeito Que está uma calamidade Aqui de Santa Catarina O povo passando fome Seu prefeito Seu prefeito Oi Se tem licença aqui Vai lá Maria Vai lá Mãe É seu viado Manda entrar Por favor Bom dia Bom dia Bom dia Deus te abençoe Bom dia Seu prefeito Vá minha filha Brincar com os meninos lá Bom dia Bom dia Seja bem vindo a minha casa É um prazer Um prazer todo grande Senta aí Tô vendo aqui que as coisas andam muito boas Né seu prefeito O senhor já observou tudo isso? Já observei E também seu prefeito Eu vim aqui conversar um negócio com o senhor A população de Santa Catarina Tá sofrendo muito Com essa falta de alimentos Além da falta d'água Além da falta d'água Além da seca Dessa siquidão Muita gente passando fome Sim mas isso é um problema Não é só da daqui de Santa Catarina É um problema da região De Santa Catarina A seca castiga a gente Sofrendo Sofrendo Com essa seca Com tudo no mundo Que tá acontecendo Né seu prefeito Mas e Mas o pouco que o senhor tá aí Que o senhor chegou agora há pouco O senhor já deu pra o senhor perceber Que minha administração É uma administração Correta Que o senhor é novato na cidade O senhor não conhece os problemas do município Por isso que eu vim Atrás do senhor Pra o senhor resolver Esse problema Que tá acontecendo em Santa Catarina Eu sou um trabalhador Sou um bom administrador Honesto Biá Agora o meu problema Sua mulher me deixou Biá A sua mulher me deixou Deixou Ah seu prefeito Então o problema é mais grave Do que eu pensava Além de dar fome Né tem esse problema da sua mulher Mas minha maior alegria Foi saber Que ele era corno Ela me deixou Pois ela volta Tenha paciência Tenha paciência que ela volta Ela vai voltar Eu sou pessoal Para as meninas Para as meninas Largadas aí Nós estamos largados Na sarjeta E ainda mais os problemas do município Uma seita desgraçada dessa Não choro Carteiro Seu prefeito Carteiro Carteiro Biá Por favor Carteir ali Carteir Bom dia Uma carta aqui para o prefeito Obrigado viu Muito obrigado É do ministério da reforma De onde? Eu estou importante assim Santa Catarina Está importante Demais Lê a carta aí Lê a carta aí Que até um apetite abriu Uma notícia boa dessa Até um apetite abriu Aqui está dizendo Que o ministro Vem para Santa Catarina Para Santa Catarina Ave Maria Começou a fase ruim De desgraça para mim O povo vai pedindo pão O ministro está para chegar E a filha da minha mulher Vem e deixou Isso não desmanteve? O bom é que o ministro vai chegar E vai resolver um bocado de coisa Que tem por aí Pior é que ele vem Tive uma ideia Biá Biá Boca fechada Não diga a ninguém Do que você ouviu Do que aconteceu aqui hoje Por diversas vezes O prefeito Tentou me subornar Mas eu nunca Nunca cedei A essas tentações Quanto é mesmo que o senhor Vai dar para a paróquia Seu prefeito? Olha Boca de siri Não fala em nada Entendeu? Ele vem para a paróquia E com a gente é assim Deixa comigo Minha boca é um tubo Desculpa Que eu estou lhe dizendo Calado Já lhe disse Senhor prefeito Minha boca é um tubo Eu estou com medo Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo Que ninguém vai saber de nada Até mais ver Passar bem Senhor prefeito Que Deus te abençoe lá Amém E a nós todos Vai com Deus irmão Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo O que você quer Você está sentindo? Eu estou sentindo uma agonia Agonia? Uma febre O que prestava mesmo na cidade era a saúde. A única coisa que funcionava no município era a saúde. Com licença do cabelo, tudo nas costas! Ele só sente dó? É... Está ótimo! E você sentiu uma coisa? Mais outra coisa, não me queixo de nada. Só queria que o senhor passasse uma receita. Cacharela. Até eu tomando isso aqui, eu vou ficar bom. Fica bom. E pelo bem da família, eu acabei com o alcoolismo na cidade. Bate aí 25 centavos de pau dentro, cumpadre. 25 mil reais? 25 mil reais. Sai, cumpadre. O negócio de hoje está meio rico, cumpadre. Tá. As ofertas também é poucas. É assim, cumpadre. Tem medeira, cumpadre. Pô, cumpadre. É meio forte, cumpadre. Vixe, Maria, só, cumpadre. Você é 25 mil reais. O cacau de gás urinamento, cumpadre. A seca está grande, cumpadre. Vixe, mas está tão pouco. 25 mil reais. Não, não, não. Não está, não. O senhor deixou aberta aí a tampa. Eu tampei, né? E abominei o jogo. Aproveitando, cumpadre, passa aí 2 mil reais aqui. Vou jogar aqui no jogo do bicho. Vai jogar aqui. Vai me dizer uma coisa assim. Cumpadre, já sonhou com o que essa noite? Passei a noite todinha sonhando com o prefeito, cumpadre. Sonhando com o prefeito? Sim. Vai, cumpadre. Então, cumpadre, tem que jogar um bicho de ponta. Então, lá vai. Joga aí 2 mil reais em todo. 2 mil reais em todo, né? 2 mil reais de cabra. Cabra? Bota só mil reais em viado. Viado, né? Viado, é. É, cumpadre. Pronto, cumpadre. Só isso mesmo. Só, cumpadre. Pois está bom, cumpadre. Fico com Deus, né? Muita saúde, muita paz. Não é viado não, né, viado? Não, você está desconfiando de mim, cumpadre? Quando for, depois eu passo aqui e nós acertamos. Pois está acertando. Se tirar a metadeira é meu, né? É, já vi que eu não vou te dar. Fique em paz. Ah, cumpadre. A visão da mulher. Boa tarde, doutor. Estou sentindo com uns águia meio pesados, com uns águia de vômito. Coração acelerado demais. Doutor, você está meio com medo. Não dá para passar um cachete no lugar de reação? Não, não, o jeito já soube. Então vá. Vou lá e vou passar a batata. Está bem. Arreda, bora. Ai, Jesus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quando esse homem chegou aqui em Santa Catarina, foi tomando a terra do povo, maltratando o povo. O cumpadre não conhece, não. O cumpadre chegou agora há pouco. Eu não sabia dessa história, não. Hã? Eu não sabia dessa história, não. O que eu digo o Coronel Amadeu. O Coronel Amadeu era gente boa, quando comandou aqui essa cidade, viu? Eita, se eu não conheço lá, dá-me chuteiro, comandando a história, viu? Não. Temamente. Tchau, tchau. Eita, tchau. Se inscreva. 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 rally. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Um bạninho. Ensina. MÉBARinho. Porque nem tem dinheiro. MÉBARinho. Que lindo! Bora, bora! Não é fiadão! Tomara que eu não sei, seu prefeito Que a seca está acabando de fumar É para melhor, acho que gostei Que chave é melhor É fiadão É limão, pessoal! É bom, né, seu chiquinho? O limão está caro O que eu mandei trazer para a barriga Essa cara de cabeça está perigosa É bom, né, meu chiquinho O limão, né, né, né O limão, vinho Boa tarde, seu chiquinho Opa, coronel! Quanto é o senhor aqui em Santa Catarina? Aqui já prestou Estou tomando uma doce para mim, seu chiquinho Ô, coronel! É um prazer imenso o senhor aqui em Santa Catarina Você viu, coronel? Eita, coronel estava com a sede da mulher É, depois que esse prefeito ladrão de terra chegou aqui Sim, hein? Desgostei e vim aqui só para negociar Epa, rapaz, me respeita Eu sou o agulitado do município Eu sou o prefeito Eu sou o prefeito Ladrão de terra Eu sou o prefeito e exijo respeito Ladrão de terra Repita de novo Eu entendi mal Eu estava só brincando Eu confundei tudo Eu estava dizendo É brincadeira, coronel É brincadeira, coronel É brincadeira, coronel Calma, calma, coronel Não faço isso não, coronel Não faço uma desgraça dessa não, coronel Oi, coronel Não faço isso não Perfeito, né, não Eu vou me embora que você não ia fazer uma desgraça aqui Ô, coronel Foi pelo prazer, viu, coronel Você morra agora Vem aqui, espére Como é bom Espéra, senhor Espera aí Espera aí Que é homem Que é homem Que é homem Que é homem Coronel Paranel Vem aqui Ô, homem Paranel Vem aqui Chega Caranel Não você desafiou Returidade Paranel É o Baronesim! Calma, seu prefeito! Ele já foi embora! Calma o que é, seu chiquinho! Ele me desafiou! Ele já foi embora! Ele me desafiou! Agora não adianta mais nada não, seu prefeito! Ninguém viu autoridade não, seu chiquinho! Seu chiquinho! Calma, seu prefeito! Quer tomar mais um? Seu chiquinho! Um homem é pra onde, seu chiquinho? Vamos pra rua! Vamos pra rua! Calma, seu chiquinho! Calma, seu chiquinho! Calma, calma! Calma, calma! Bom dia, seu delegado! Tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus! E as coisas, vai boa mesmo? Tá boa, né? Depois que o senhor chegou aqui em Santa Catarina, é só uma paz só! E a segurança é demais! Segurança é muita! Um abraço! Se Santa Catarina estivesse dependendo dessa segurança, nós tivéssemos perdido! E a segurança é muita coisa! Bom dia, seu chiquinho! Bom dia! Como está o senhor? Tem passado mesmo! Tem passado mesmo! O senhor pode botar a dose também? Ah, tá bom! Pode ir assentando ali, viu? Pode ir assentando! Pode ir assentando! Por que você não está? Tá bom! Tem passado mesmo! Tá bom! Tá bom! Tchau! Não, mulher, só da fiada, só da zia, não é subissem pão. Ô, que tem? Me ajude, que tem? Você vai estar aí, vai fazer alguma coisa? Quem gosta de ver é museu. Mas, não diz isso, mas só a mulher da mulher dos cachorros, rapaz. Essa mulher que nem gente, só vem de sangue, vai de carinho e parava o que eu tenho. Tem que ser mesmo. Ô, mãe, você vai ver, viu, mulher dos cachorros? Isso é uma mulher pra dar prejuízo. E agora o delegado, só vem aqui e me dá que durar a conta. Tá aqui, viu, fuzinho? Também essa que eu vou buscar outra pra você, viu? E vai ser de graça, que eu sou muito seu amigo, eu gosto muito de você. Tá aí, fuzinho, chancana. Vamos, morro. Obrigado, chancana. Obrigado, chancana. Vamos, chancana. Vamos, chancana. Compadre, chancana. Compadre, chancana. Ô, miado. Bom dia, compadre. Bom dia, compadre. Tudo bem? Bom dia, compadre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu tenho passado muito bem, né, compadre. Apesar dessa seca. 50 mil reais aí de pau dentro, compadre. É fiado hoje, né? Não, compadre. Eu tenho... Agora pau dentro não vai ter hoje, não? Caboço. Caboço. Bota da puta mesmo. Pode mudar. É, pode mudar da limpa mesmo. Viu? Tá certo. Eita, fica louco, compadre. Tá puro, viu, miado? Se o bispo de Alagoa de Monteiro souber, miado. E o que é que tem, compadre? Num fim de mundo desse que vai de casa da mata, né, compadre? Você é para despalecer. É, miado. Depois de uma seca dessa, de uma crise, compadre. É verdade, miado. Biado. Sim. Fugir, tá só a lana, viu? Eu dei umas 8 dozes de cachaça caprichada. Já. Pra quem tem a... Fugir, é o meu bolso, compadre? É bem capaz, viu, miado? Porque... Xarelhão de prefeito, não cê sabe, né? Tem o menos fuxico, né? Aham. Porque se entrar alguém no bairro, é que eu tô fechando, viu? Nota, né? Biado. Uhum. Fugir. Fugir. Foda do plano B, compadre. Vamos lá. Fugir. 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 Vida velha. Aqui ainda tem uns pratos, meu compadre. Parece que ele tava na porta da igreja. Falando do lingarho. Não tem nada, não, Compadre. Não tem nada, não, compadre. A caça boa, né, Compadre. É, eu tô precisando, Compadre. Eu só tenho essa. Vai, pode. Não pode deixar a casa pra eu ganhar. Tome, não é? Tome. Deve ter aqui. Isso é uma cana da mulher esta. Ele pesa que só aguenta e recupada. Tome, tome, tome. Padrão! Abate tudo nisso. Caso não me escureca o tubo. Não é, Drão! Padrão! Oi! Deixa eu te chamar os rois de lado. O soltado do roi da cozinha. Quem foi? Roubaram eu? Quem foi? Vem diga. Não vai estar batendo na porta. Vou chamar a polícia, viu? Vai se embora. Vai se embora. O senhor enche o tolé de cachaça. Vem para as portas do corpo. Vai se embora. Que coisa tal velho? Vai se embora. Abaixando a porta do chão. É a caridade. Vai se embora. Vai se embora. Vai se embora. É a caridade. Vai se embora. Um monte de fogo. É a caridade de carllo. Fecheira de caro. O que seultura? Se inscreva. E eu, como chefe religioso, vendo-se aproximar os fresquejos da Padroeira Santa Catarina, saí em busca de recursos, de donativos para a novena. Eu queria saber se o senhor não podia acompanhar a gente para arrecadar fundos para a novena. Júzio, assuma ele. Pode ir, fica responsável. Boa tarde com o padre Chiquinho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cadê Fuzi? Se inscreva no canal E aí 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 Bom dia E aí 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 E aí